Bom, falar sobre estruturas de acumulação, novas classes e a questão do trabalho na China é de grande significação, de grande importância. Vimos aqui, pelos trabalhos apresentados, que se desenvolveram na China alguns padrões de acumulação. O professor Haoqi menciona um primeiro padrão de acumulação maoísta, que vai sendo desmontado aos poucos a partir de 79, mas de maneira mais consistente a partir dos anos 90, aonde se estabelece uma nova política cambial na China, uma política cambial voltada fortemente para a exportação, que é justamente esse processo de fixação do yuan ao dólar a partir de uma forte desvalorização, aproveitando justamente a brecha colocada pela valorização do ien e do marco alemão, como elementos de contenção da expansão do déficit norte-americano. Então, a China entra nesse espaço e se coloca como um grande player internacional. Me parece que pensar os padrões de acumulação na China, a questão do trabalho, deve ter como marco muito fortemente a questão internacional. Qual é o projeto geopolítico chinês? E me parece que o projeto geopolítico chinês, que se estabeleceu a partir dos anos, no final dos anos 70, com o desmonte do legado maoísta, foi um projeto de, inicialmente, combater a questão da escassez. Então, a questão da elevação da produtividade passava a ser um ponto fundamental. Isso vai se estabelecer na economia chinesa, inicialmente, a partir da criação das Towership and Village Enterprise, que o Elias aqui mencionou. Elas vão ser empresas comunais, que não eram nem privadas, nem estatais, mas que, de alguma forma, respondiam, de forma administrativa, a ofensiva que foi feita na Revolução Cultural. De uma certa forma, as Towerships em Village Enterprise eram uma maneira de descentralizar o poder econômico, sem descentralizar o poder político. E as Towerships em Village Enterprise acabam sendo uma engrenagem de crescimento da economia chinesa extremamente significativa. Elas vão ser privatizadas a partir da segunda metade dos anos 90, dentro dessa segunda fase de reformas que o professor Raul Tchia menciona, mas vai ser uma privatização muito diferente da privatização que nós conhecemos aqui, porque são casos de insider privatization. Casos de empresas que são compradas pelos seus gerentes e que mantêm um alto nível de distribuição do valor agregado entre os trabalhadores. Além disso, o Estado chinês vai coordenar o processo de desenvolvimento a partir da montagem de joint ventures, de um lado, e, de outro lado, de empresas completamente estatais que vão controlar setores-chave, como telecomunicações, petróleo, enquanto que outros setores vão estar vinculados a joint ventures, como setor automobilístico, setor de pesquisa e desenvolvimento químico, onde o Estado chinês vai estabelecer um tipo de joint ventures onde o poder decisório não tem a ver com a parcela do capital detido no investimento. O Estado chinês vai fazer prevalecer o poder político de comando dos seus Estados. Então, essa transição que se faz do socialismo maoísta para um outro tipo de formação social, que se pode chamar socialismo de mercado, capitalismo de Estado, é uma transição aonde o Estado não perde seu poder de articulação. Evidentemente que há, como aqui se demonstrou, um forte crescimento do setor privado, sobretudo nesse período que vai de 1994 a 2008, aonde as exportações são o carro-chefe do desenvolvimento chinês, as exportações saem aí mais ou menos da casa de uns 15% do PIB para chegar a cerca de 40% do PIB em 2008. Sai dos 15% mais ou menos em 1994 para chegar a cerca de 40% do PIB e o coeficiente de Gini se eleva fortemente, se eleva a algo de 0,30 e poucos para chegar a 0,47. Então, essa foi uma marcha muito forte de desenvolvimento do Estado chinês, aonde a questão do combate da escassez e que implicava uma remodelação da economia chinesa para se articular com a dinâmica tecnológica que se desenvolvia fora da China, aonde nessa articulação o Estado teve um peso fundamental. Esse processo de relação com o capital estrangeiro teve também duas fases nesse período. De um lado, inicialmente, entrou, a partir da abertura de possibilidades para o investimento privado, entrou o capital chinês da diáspora. Esse foi o primeiro capital que entrou. E, posteriormente, o capital ocidental. Então, se trata de um processo complexo que vai se desenvolvendo e, em 2008, tem uma inflexão. Tem uma inflexão importante a partir da crise econômica mundial, cujo epicentro são os países do eixo atlantista da economia mundial, isto é, Estados Unidos e Europa Ocidental. E é importante entender que influências isso pode ter na China para se pensar se está gerando ou não um outro padrão de acumulação. O Estado chinês foi um Estado que elevou enormemente o nível de desigualdade, mas, por outro lado, conseguiu amortecer os conflitos sociais, estabelecendo uma altíssima dinâmica de crescimento econômico. Ou seja, o crescimento econômico serve como um elemento de ocultamento da desigualdade. Quando a articulação com a economia norte-americana e com a economia europeia se revela desarticuladora da engrenagem de crescimento econômico, a meu ver, aí se estabelece uma inflexão na trajetória do desenvolvimento chinês que leva a China a buscar outras orientações. Por exemplo, exatamente, esse projeto de gastos públicos para reforçar o mercado interno. A China gastou, resolveu o problema da crise de 2008, as exportações da China tinham caído 20% inicialmente, e a China substituiu essas exportações por crescimento do mercado interno. Mas não só crescimento do mercado interno, a China também substituiu com um projeto para o Sul e com um projeto para os países desenvolvidos do mundo, cuja primeira expressão foi o BRICS. O BRICS deixa de ser uma nomenclatura e passa a ser, a partir de 2008, uma organização, uma organização com um projeto geopolítico mundial, contra o qual, evidentemente, os países do eixo atlantista se colocaram. Estados Unidos, o golpe de Estado do Brasil, evidentemente, tem a ver com uma tentativa de desarticular essa geopolítica internacional. em 2013, quando se estabeleceu a Carta de Fortaleza, o Brasil assinou uma carta se colocando questões mundiais da maior importância, se colocando, por exemplo, desafios sobre a questão da segurança internacional, aonde se dizia que a segurança não poderia ser um bem privado, ou seja, nenhum país poderia ampliar a sua segurança em detrimento de ouro. Então, me parece que esse é um ponto muito importante, porque o Estado chinês é um Estado dirigido pelo Partido Comunista. E os dirigentes do Partido Comunista, mais do que preocupados com a rentabilidade de ativos internacionais, eles estão preocupados com a sua governabilidade. A China é um país que passou por um processo de industrialização, urbanização, sem precedentes. Há uma classe trabalhadora que muda completamente seu perfil, de um perfil rural para um perfil industrial e para um perfil de serviços. Portanto, aí é uma potência política extraordinária que os dirigentes do Partido Comunista Chinês têm em consideração. Porque a história da China, desde os anos 50, e é antes, desde os anos 10, 20, não é outra, senão uma história de uma revolução atrás da outra. Então, a meu ver, é muito importante situar a China dentro da geopolítica mundial para perceber que tipo de inflexões podem haver na política interna chinesa. A meu ver, duas dinâmicas podem se colocar na economia chinesa. Uma é a dinâmica do planejamento. Pela dinâmica do planejamento, aonde vale mais a governabilidade política do que certos níveis de rentabilidade. Por essa dinâmica, o crescimento interno tende a prevalecer. Por essa dinâmica, a expansão de mercados deprimidos pela história tradicional do capitalismo tende a prevalecer. E também, por essa dinâmica, a China dificilmente poderá se imaginar no mundo reproduzindo a divisão do trabalho que os países ocidentais estabeleceram com a periferia. Isto é, uma divisão do trabalho entre países industriais e países primários ou exportador de mercadorias manufatureiras de baixa intensidade tecnológica. A enorme dificuldade dessa divisão do trabalho estabelecer tem a ver com o fato de que, cada vez mais, os países que fazem esse tipo de divisão internacional do trabalho se tornam dependentes da importação de recursos estratégicos e, portanto, vulneráveis a políticas nacionalistas que ali se estabeleçam. Fazer isso para atender 5% da população nos Estados Unidos, 10% da população que está na parte mais avançada da União Europeia é uma coisa. Agora, somar a isso 20% da população chinesa, isso é um mecatombe na economia mundial. Então, acho que a trajetória da economia chinesa tem que ser colocada dessa forma ampla dentro do contexto de disputa geopolítica da economia mundial. Muito obrigado. 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 E aí E aí